Você quer jogar comigo, é isso? Quer me fazer de bobo novamente? Olha, Camila, eu não vou cair na sua conversa. Eu tô cansado de ouvir que era o cara certo pra você e de repente te ver correndo pros braços de outro. Uma aventura. Eu não sou assim. Minhas intenções com você sempre foram as melhores possíveis. Eu tô percebendo que o sujeito te deu um pé na bunda. Tá aí. Você bem que mereceu. Mas olha, Camila, eu vou deixar uma coisa bem clara pra você. Você era um grande amor. Uma grande paixão. Era. Mas eu não sou uma mercadoria pra ser usado por você e jogado fora. Eu podia te dar o que você quiser, uma viagem pra Roma, um carro importado. Em troca? Em troca eu só queria um pouco de atenção. Nada mais do que um casal normal não possa ter. Pode rir. Pode rir e dizer que sou um romântico sonhador. Então é isso. Eu sou um romântico à moda antiga daqueles que ainda mandam flores. Mas apesar do meu jeans importado e do meu carro de marca, eu só tô querendo uma namorada. Então é isso. O que é isso?